Oi, Habibs! Bem-vindos em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu estou aqui em São José de Almeida e vou gravar um vlog pra vocês. Agora são 10h30 da noite, hoje é sexta-feira e viemos aqui em São José de Almeida comprar uma pizza pra gente levar pro sítio só que vai demorar um pouquinho pra ficar pronta, então vamos começar agora a mostrar conteúdo, né gente? Frozen, não vai pra rua! Vou mostrar agora aqui pra vocês, gente, a igreja que nós casamos está fechada agora porque já são 10h30 da noite, por isso está fechada. Vem, Frozen! Olha aqui que linda, estamos chegando. Aqui é a pracinha de São José de Almeida e aqui é a matriz de São José de Almeida muito linda tem uma capelinha aqui, ó é tipo um... eu não sei o que que é, vou lá ver agora olha aqui aqui tem uma fonte tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E aí, gente, isso daqui, ó, é sabão. Não é sabão? Nossa, é um cheirinho muito gostoso, ó, R$3,50. Ó, isso daqui era um ferro de passar roupa e dentro dele você tem que colocar brasa. E aí sai a fumaça. E aí você passa a roupa. Olha que engraçado. Máquina de costura de madeira, ó. Aqui é de metal. E aqui parece que é madeira. Orquídea de verdade? É. Temperos, ó, esse aqui é corante, R$3. Esse daqui é açafrão, R$1,50. Ou então é R$15. E esse daqui é, eu acho que é curry, deixa eu ver. Acho que é um curry, R$10. Farinha de mandioca, R$6. Farinha de mandioca, R$10. Carofa, R$8,50. Fubá de moinho d'água, R$5. Olha que gracinha. Aqui tem os biscoitinhos também caseiros. Tá na faixa de R$10. Tá na faixa de R$10. Pra enilê, né? Pra... Esse é um minduinhozinho. Eu esqueci o nome. Pra enilê que tá no mundo. Eu esqueci o nome desse negócio. Rosca, tudo caseiro, né? Feito em fogão de lenha, olha. Olha que delícia. Ovos caipiras, ó. Esse aqui é o ovo azul. Pimenta, aqui, ó. Molho de alho. Molho de shoyu. Alho com algum molho de pimenta. Várias pimentas. Biscoitos. Obrigado, gente. Mostrando aqui pra vocês o ambiente. Vou filmar aqui a rua pra vocês. Tá muito frio. Olha, aqui é um barzinho que a gente já veio comer hambúrguer. Tá escutando a música? É esse aqui, ó. Lá a bomba. É um bar mais badalado daqui da cidade de São José de Almeida. E a cidade de São José de Almeida tem apenas essa avenida, tá? E a avenida de baixo, só. Né, neném? Vamos lá filmar a banda lá? Vamos lá filmar a banda. Mas dá direito de autorar isso. Não. Vamos falar o que vai lá. É a mesma banda daquele dia. É a mesma banda daquele dia. Já atravessa? Aí eu vou indo... Tá muito, muito animado, pessoal. Muito legal. Tá super animado. Aqui é a banda ao vivo. E aqui sempre foi só essa avenida aqui mesmo? Sempre foi. A avenida principal e uma ruazinha atrás. Que tem um hotel central. Sim, onde tem um hotel, exatamente. A igreja foi a primeira coisa que a gente viu aqui? A igreja e as lojinhas aqui. A Loló, né? Esse lojinha comercial, certo? Sempre teve também. Tá pegando. Que é essa lojinha que sempre teve, ó. A loja da Loló. Sei. E a gente pediu uma pizza aqui, né? Palmito e a bolonhesa. Acho que já deve estar quase pronta. Não sei. Gigante, né? Estamos aguardando. Estamos aguardando. O Zé tá até ali esperando. Ralaram meia hora. Aqui tem um barzinho também, ó. Vocês aqui. O hotel da cidade. Agora eu sei onde que o LG comprou cerveja nem nem aqui. Que eu perdi. Mostrando pra vocês o hotel da cidade de São José de Almeida. Que se chama Hotel Central. Agora tá fechado. O Alizane tá aí. É 24 horas. Não há vaga. Tá tudo total. Nó. Será que é a Alizane que tá aí? Olha aqui que legal esse hotel. Muito bonito. Esse onde foi... Aqui que eu saí de noivo, gente. Eu não consigo nem lembrar. Porque eu saí aqui e tava tudo cheio de carro. Eu saí aqui nesse portão e entrei no carro aqui, ó. O carro tava parado aqui e eu fui e entrei. Mas foi tão rápido que eu não lembro de eu saindo daqui. Mas eu lembro que eu fui nos quartos ali. No quarto da Aline. Tá fechado. Eu não vou incomodar, né? Senão o pessoal vai achar que eu tô querendo... É, não. É. Só mostrando a fachada. Só mostrando a fachada pra vocês. Olha que gracinha, gente. Aqui. Muito gostoso. Ali tem uma loja de artesanato. Fica aberto durante o dia. Ali naquela casinha azul ali é produtos de piscina. Tudo de piscina tem ali. Tudo. Adoro. Até coisa de Daígue tem lá, né? É. Até coisa de Daígue. Olha as casinhas daqui como é que é. Olha as casinhas daqui como é. Bom dia, Habibs e Habibas. Agora são nove e trinta e dois. Não tá dando pra enxergar, né? Hoje é sábado. E vamos dar início aos trabalhos aqui agora. Fazer café do banho pra gente. Daqui a pouco eu mostro o resultado. Acho que eu vou fazer o ovo hoje. Quer comer o ovo? Oi, pessoal. Bom dia. O que você tá querendo comer? O que você quiser. Mas eu acho que eu quero o ovo também, por causa da low carb. Ficou pronto o nosso café da manhã. Mistos quentes. Mistos quentes. Tô fazendo aqui esses ovinhos aqui. Vou deixar fritar bem. E vou jogar queijo. Parmesão em cima. Pra tirar o... Né? Pra ficar bem gostoso. E o Matosói, pôr o cafézinho aqui graninho. Pôr o cafézinho aqui já tá pronto? Já. Hum! Fézinho da roça, hein? Da roça. Põe o seu também, tadinho. Pô. Gente, tô indo lá na cidade rapidinho. Esqueci minha necessária casa. Então, vou ter que ir lá na farmácia. E também a gente tem que comprar algumas coisinhas. Aí eu vou filmar pra vocês o supermercado da Lolo. Tá bom? Então vamos lá agora. Sorte que aqui é super pertinho, né? Se fosse longe. Mas imagina. Tchau. 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 Vai olhar na lista que eu vou só pegar o negócio da sobremesa, tá? Quer dizer, eu vou conselho pra te filmar. Cloro? Melhor pegar, porque onde que a gente vai se colocar? Gente, tem um tempão que eu não vejo um negócio desse? R$13,00. Que delícia! Esse chá aqui é maravilhoso. Olha, achei! R$10,00 e R$15,00. R$24,00 e R$39,00. R$15,00 e R$15,00. 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 O Matheus quer que coloque biscoito na torta. R$15,00. 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 Neném, aqui não tem biscoito de champanhe. Você quer que põe manzena ou põe esse aqui mesmo? Esse mesmo. Esse aqui, né? Aqui, é... Minha mãe pediu pra fazer salsinha e cebolinha. Esse aqui já dá, né? Deixa eu ver. Esse aqui é salsinha e esse é cebolinha. Dá? Uma dessa só dá. Dá, dá. Porque perde, né? Aqui, a Nutella tá barata. Olha a Nutella, olha. R$10,00. Você acha que compensa? Acho. Sim. Pegou lá, tá boa? Café moído na hora aqui da roça. Esse que é o cafezinho que a gente faz, né? E olha aqui, que delícia de biscoito, gente. Nossa, dá vontade de comer esse daqui, olha. Que delícia. Olha aqui, doce de leite da roça, doce de mamão e doce de figo. Nossa. Obrigada. Você quer? Acabou, vai chegar mais tarde, tá bom? Tá ótimo. Mas se quiser completar? Pode completar, você que sabe. Ele já tá aí, já, né? É, ele que já moeu. Nossa, esse café é maravilhoso. Não é? Só esquentar e fazer. É outra coisa, né? É outra coisa. É muito, muito, muito bom. Eu sei, é isso aí. Delícia. Ótimo. Tá ótimo mesmo. Nós vamos fazer ele agora. Um café desse não precisa de mais nada, né? Só um queijinho com goiabada. Né? E um biscoito. Sim. Deixa eu te perguntar. Tem um pão de queijo que minha mãe falou, que é um pão de queijo grandão. Você sabe? Não é muito, não fiz. É lá, tá ao lado do queijo. Ah, tá. Tchau, viu? Trapondeiros. Tchau. Pão de queijo. E queijo também. Queijo também? Eu acho que ali, ó, pão de queijo. Pão de queijo. Grandão? É, grandão. E queijo, pergunta pra ela onde quer. Eu acho que fica aqui, ó. Eu lembro que fica... Ah, aqui, ó, né? Aqui não. Não. Pergunta a moça. O queijo, como que fica também? Acabou doce? Hoje o queijo lá acabou. Vendeu tudo? Ah, gente. Então tá uma joia, então. Muito obrigada. Obrigada. Aquilo ali é manteiga natural? Deixa eu ver. Muito boa, viu? Olha. Ela é ótima. Nossa, gente, manteiguinha natural. Olha aqui. Do Cerro. 10 reais é a pequenininha. 19,50. Essa é grande. Imagina. Muito bem. Tchau, obrigada, viu? Bom dia. Tchau, leva só. Tchau. Ah, neném, queria ir pescar o 7,27. Queijo, que acabou, né? A pizzaria de ontem, aqui, ó. Oi, gente, voltei. Agora são quase uma da tarde e eu vou preparar um London Gin aqui, olha, esses recebidos aqui. Esse Gin. Vou montar um drink super simples e fácil de fazer. Low carb. Se você colocar pouco Gin, ele vai ficar low carb. E você tem que usar essa água tônica aqui, zero açúcar. E colocar especiarias que você gosta. Eu vou usar limão siciliano, pimenta rosa, manjericão e anis estrelado. E bastante gelo. E água com gás. Eu esqueci de pegar, neném. Água com gás. Bom dia, gente. Agora são 10 e 1. Hoje é domingo. Eu vou mostrar aqui o café da manhã pra vocês. Listo quente. Mescal. Ou vocês preferem? Póde. Abacaxi. E a gente tá fazendo cafezinho e pão de queijo. Então vamos começar esse domingo com tudo. Hoje vai ter caminhada. Na roça, hein? Então aguardem. Ela é grande. Rua. Rua. Como é que chama essa rua? Marinho. Número 70. Nosso número 8. Não, não posso falar aqui o número da nossa casa, não? Número 70. Eu não sei que eu não ia estar em casa. Não, não é. Não, não é. Não, não é isso aqui. Hã? Também dá a vizinha área. Vizinha área é esse aqui, né? É, pra gente ter isso. Vizinha. Estou filmando só eu, Matheus. Cristina. Ei. Não tá gostando da caminhada? Muito. Não sei. Aí o cara aqui, ele fechou aqui e fez uma área de lazer. Puxa. É a parte do lazer. Nossa, ali vai ser o que, neném? Casa mestre. Casa mestre? Uhum. Nunca vai falar de casa mestre. Minha casa e os quiosques, né? Ah, tá. Casa principal e os quiosques. Não, não. Não, não. Não, não. Só Antônio que me fala. Eu queria que você tire uma foto minha, tá? Qual é o lugar que você acha mais bonito aqui? Na estrada. Na outra. Não, não. Não. Fitbu. Fitbu. Fitbu? Ó. Fitbu. Vem cá, Fros. Frosem. Vem cá pra você ver o Fitbu. Não. Não encosta lá, Frosem. Frosem. A Frouse é inocente O pitbull não latiu pra lá A Frouse não late, olha lá Olha que bonito, isso aqui é novo, olha A Luna dá o bote igual um jifarézinho O que a Luna puxou? O tio dela, Mel? Bravinha Criada em venda nova, tá vendo? Criou ela bem em venda nova Aqui, olha a Leide chegando A Leide A Leide A Leide A Leide A Leide A Leide Quer fazer um vídeo? A Leide A Leide A Leide A Leide A Leide A Leide Depois você vai filmando, Ené Eu gosto de ser um filme Tá filmando já? Só filmando Pessoal tudo caminhando aqui Família toda caminhando Se exercitando Aqui ó, barato Esse sítio aqui tá barato, Dani Compra esse, Dani Sítio barato Muito barato Eu pesquisei na hora que vocês falaram Eu pesquisei na hora Eu pesquisei na hora Eu pesquisei na hora Eu tenho que ser Eu tenho que ser Coloquei essa árvore que tem mais na grega Eu coloquei Essa árvore que tem mais na grega Olha como a natureza é linda Gente Tudo horrível E essa árvore aqui É uma das árvores que mais tem na grega Maravilhoso Tadinha, meu Deus Ninguém tá filmando ela pro YouTube hoje Frozen, você tá gostando de passear? Agora que vocês tão vendo a Frozen no YouTube Tadinha Frosinha Frosinha Onde eu trabalhava Tinha um desse Não vim Vocês tão vendo o prédio Deixado Aqui Tem gente Que lindo Que me trouxe Olha Tira Será que tá abandonado? Tá abandonado Tadinha É Tinha uma janta Eu tenho que falar Melhor M Millennium A CIDADE NO BRASIL 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 E A Marina colocou O leite em pó Ninho aqui por cima pra enfeitar Tomara que fique muito bom Daqui a pouco eu mostro o pudim Almoço do dia dos pais Salada Salmão Com ervas finas Risoto de Borgonzola Risoto De quatro queijos Pode vir Dani E feijão preto E cenoura E batata gratinada Pode cantar parabéns Parabéns E para acompanhar Esse vinho branco Feliz dia dos pais Para todos Olha aqui O pessoal tudo esperando papá Então tem um monte de jeito de horneal Faz a força A Mãe Tchau Minha sogra vai virar agora o pudim Vamos ver como que vai ficar Aeee Deu certo Parabéns Lindo pudim viu, mãe Você fez um rodo pro meu também Foi legal Demem pedaço papai gente, eu e a Bebel que inventamos essa sobremesa aqui leite e ninho com nutella né Bebel é uma torta de pavê e minha sogra fez pudim de leite moça tô filmando só pra saber a receita açúcar não joga muito açúcar açúcar, farinha, o que mais? açúcar, farinha, ovo e leite esse leite tá bom e ovo e leite? e frita ou aça? não frita coloca ovo e coloca outro também um pouquinho de leite pra dar liga né e depois sempre pôr a mão na massa né pôr a mão na massa e depois a gente vai passar na canela e na açúcar é tipo um esporte de chuva isso pra ela tá pôndo mais leite aqui gente a massa como que fica que agora a gente vai fazer essas rosquinhas e depois a gente vai fritar nesse óleo bem quente aqui do fogão e passar aqui na canela com açúcar nossa vai ficar muito bom e o cafezinho já está pronto olha que beleza gente daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado gente já ficou pronto os biscoitinhos agora vamos jogar aqui ó na canela com açúcar olha que beleza nossa gente isso que é vida de roça não é linda e agora vai fritar mais tá um cheiro maravilhoso hein parabéns Cris parece que tá maravilhoso muito obrigada vamos provar ficaram prontos os biscoitinhos da sogrinha olha aqui que linda apresentação do prato e está simplesmente delicioso vou filmar aqui com a câmera de frente aprovado e o vídeo de hoje vai ficando por aqui não esqueça de deixar o seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.